E a polícia está à procura de dois homens que assaltaram uma loja de ração hoje em Rio Preto. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Era no começo da manhã quando o crime aconteceu. Um cliente que estava dentro da loja vai em direção da porta e é obrigado a voltar. O criminoso entra usando capacete e armado. Ele vai até o caixa e anuncia o assalto. Fica o tempo todo apontando o revólver, enquanto a pessoa que está no caixa entrega 30 reais em dinheiro, além de um cordão de ouro, relógio e anel. O assaltante também aponta o revólver para quem está dentro da loja e, segundo testemunhas, fica o tempo todo fazendo ameaças. Do lado de fora, um comparsa esperava em uma moto, onde fugiram em seguida. O local é uma loja de ração que fica na região norte de Rio Preto. A polícia vai usar as imagens para tentar localizar os criminosos.